Aí a gente entra num ponto que acho eu que é um pouco preocupante pras pessoas que são bem intencionadas em relação às que estão mal intencionadas às vezes num fim de um casamento ou de uma sociedade ou qualquer coisa do gênero. Porque, por exemplo, se eu tenho uma sociedade e eu pego e começo a desviar o dinheiro, mando um Pix pra Binance, por exemplo, e compro um Bitcoin lá. Fico quieto. Vou fazendo de novo. Ninguém vai ter que declarar isso. Na hora da contabilidade final da auditoria, se ninguém perceber, passou. Eu fiquei comigo e escuro isso pra mim. Consegue esconder o patrimônio facilmente. Consegue totalmente esconder. Porque depois vai ser descodificado e quem vai saber onde vai estar a sua criptomoeda? Sim. Não tem como. E eu não tô declarando pra receita. Exatamente. Porque se eu tiver mal intencionado... Eu não vou vender, eu acho, acima de 30. Mas a Binance não informaria a receita que você fez uma operação? No sentido contrário? Pode ser que informe a receita, mas não informe o seu cônjuge. Exatamente. Ah, não, sim. Entendeu? Perfeitamente. Ela vai saber que você fez a transação, mas não vai saber quando foi feita. Pode até informar quando, mas ela não vai ter conseguido acesso. É, isso é verdade. Ou então, por exemplo, ela vai fazer essa transação lá na Binance ou em outra corretora. Eu falo Binance porque é a maior que tem, mas... A mais pop. É, a mais pop. Mas tem outras. Por exemplo, mercado do Bitcoin, vamos trazer pro Brasil. Aí você fez a transação lá e... Beleza. Talvez a receita fale assim, se você perceber que a pessoa ganhou muito dinheiro, você me informa. Sim. Mas se for esses poucos dinheiros, você não precisa também me informar. Porque a receita também não quer receber um milhão de dados, talvez. É, o que é um dado mais consolidado. A tendência é que talvez comece a entrar nos bens e direitos também. Você tem que declarar como você faz com a ação. Exatamente. Ah, eu tenho cinco ações de uma empresa. Você tem que declarar. Talvez comece a fazer isso com cripto também. Eles vão ter que arrumar uma forma de serem mais severos, vamos dizer assim, até pra essa parte de esconder o patrimônio. Porque tanto para os mal-intencionados, quanto para casal recém-separado, que todo mundo sabe que se você fica com aquele rancor, a pessoa não vai querer declarar 100%, vai querer dividir 100%. Sim. Então, ou a receita faz isso, ou a gente continua vendo casos consequentes das pessoas escondendo patrimônio, investindo mais em bitcoins, para não ter essa transação e nem essa declaração. Juliana, imagina o seguinte, uma situação em que um casal está se separando ou está próximo disso. E aí você está conversando com um dos cônjuges e percebe que o outro cônjuge tem uma noção. Que conselho você dá para essa pessoa que talvez esteja sendo, talvez não, mas talvez ela esteja sendo lesada porque o cônjuge dela começa a retirar o dinheiro, mandar para uma corretora de cripto, compra um cripto, ninguém está sabendo, ninguém tem o acesso, ela também não sabe porque ele faz isso escondido. É, a chave privada só ele tem, né? Só ele tem. Só ele tem. A chave privada só ele tem. Tem algum conselho que é possível nessa hora? Ou é meio que... Eu acho que é um pouco difícil, porque ainda mais ali você falar de uma outra pessoa sobre também a personalidade dela, é um pouco complicado. mas eu acredito que ela teria que ser muito franca com a pessoa e realmente chegar e conversar, porque se ela tiver o controle do capital dela também, ela vai saber para onde... que ela está sendo deteriorada. Tipo, conta conjunta, né? Conta conjunta, exatamente. Conta conjunta pessoal. A única vantagem desse tempo, conta conjunta é essa. É o histórico lá. É, e tentar conseguir essa verificação de onde... Para onde está indo o dinheiro? E é óbvio que ela... Que ele não vai falar, né? Porque às vezes pode falar que ele tem... Onde desvencilou o capital e tudo mais, mas não vai chegar e contar para ela que olha, eu realmente estou desviando o nosso patrimônio para te deixar na mão. Nunca isso vai acontecer. Porque quem está mal intencionado não vai demonstrar isso para outra pessoa. Exatamente. E é isso aí também. Eu acho que é muito fácil falar, olha, teve uma desvalorização e nós perdemos dinheiro. Sim. Então, esconder o capital da esposa é muito fácil. Se tu esposa, que é assim, geralmente é mais um homem que é... O homem é o administrador do dinheiro. Ainda a gente vive essa... Vive essa realidade, né? Então, assim, eu falaria para ela se aprofundar mais nessa parte de campo financeiro, de campo de investimentos, de Bitcoin, ficar atento e tentar conversar. Não vai ter esse meio administrativo, vamos dizer assim, informal, aí sim, a gente vai ter que oficiar e pedir a declaração. Às vezes, uma investigação em casa também. Ó, dá uma olhada nas roupas do marido. Se você acarar 12 palavras aleatórias, guarde esse papel, não perca pelo seu bem. É, tem os papéis com o nome nada a ver, né? Água, copo, chuveiro, luz. Anote essas palavras. Anote essas palavras com o maior carinho. No final do dia, chame para conversar e pergunte por que essas palavras estão no seu guarda-roupa, no seu guarda-roupa, já saiba que isso em tese é alguma coisa relacionada a uma carteira digital. Então, é investigação interna, senão a gente vai ter que pedir uma investigação jurídica mesmo, patrimonial. E aí, por exemplo... E aí, por exemplo...